Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. A partir de 3 de julho, cidadãos e empresas podem fazer adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária e contar com condições especiais para negociarem dívidas com a União. Bom, nós vamos voltar a falar com o repórter Ney Pereira ao vivo. Ele tem os detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, todo o processo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária será feito pela internet, como você disse, a partir do dia 3 de julho e o prazo vai até 31 de agosto. É uma oportunidade para contribuintes com dívidas com a Receita Federal de quitarem os débitos e também para o Governo Federal aumentar a arrecadação. E sobre o assunto, eu volto a conversar com o Auditor Fiscal da Receita Federal, Frederico Leite Faber. Frederico, qual a estimativa que o governo tem de contribuintes que devem aderir ao programa e quanto que deve ser arrecadado? Bem, a Receita Federal e a PGFN, Procuradoria, estimam que cerca de 200 mil contribuintes, sendo em torno de 60 mil pessoas físicas e o restante em nossas empresas, aderirão ao programa a partir de 3 de julho e será negociado, estimamos, em torno de 200 bilhões de reais em dívidas, gerando uma arrecadação estimada para 2017 de 10 bilhões de reais. É uma medida importante para o governo do ponto de vista de arrecadação, né? E esses recursos também podem ser investidos em políticas públicas que vão beneficiar toda a população. Sim, é um recurso extraordinário que entrará nos cofres da União, num momento de cenário econômico adverso, e também é positivo para as empresas, que possibilitará uma regularidade tributária e, assim, uma negociação alongada da sua dívida, melhorando o seu fluxo de caixa. Agora, o contribuinte vai ter vantagem, né, que aderir ao programa, né? Quais são essas vantagens? Sim, além do alongamento do prazo para pagamento, parcelamento, que vai de 120 até 180 meses, ou pagamento à vista, nós temos reduções aí de juros, nos juros, que varia entre 50% a 90% de desconto, e nas multas nós temos um desconto aí que varia de 25% a 50% de desconto. Todo o processo vai ser feito pela internet, né? Perfeito. Todo o processo será feito pela internet, a partir do dia 3 de julho, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, encerrando em 31 de agosto. E é muito importante que, além da prestação de informações, o contribuinte também efetue o pagamento da primeira parcela para a variedade da sua adesão. Obrigado, auditor. O valor da parcela para a pessoa física será de 200 reais, e o para a pessoa jurídica, de mil reais. O endereço da Receita Federal na internet é receita.fazenda.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Nós agradecemos a você e ao auditor pelas informações. Atrair mais investimentos para o Brasil. Com esse objetivo, o presidente Michel Temer está em Oslo, na Noruega, onde participou de reuniões com empresários que têm interesse em entrar no mercado brasileiro. Os detalhes na reportagem do nosso enviado especial da NBR, Paulo La Sálvia. Investir no Brasil é ganhar. Esta foi a mensagem do presidente Michel Temer a empresários noruegueses no primeiro dia da visita oficial ao país. Antes de mais nada, o Brasil é um grande mercado consumidor. Nós temos hoje quase 206 milhões de habitantes e uma grande fonte de oportunidades. Nossa matriz energética é limpa, nossa agricultura é competitiva e sustentável, e abrigamos um parque industrial extremamente diversificado. O encontro reuniu os principais executivos noruegueses das áreas de petróleo, gás natural, energia, mineração e transporte marítimo. O presidente da associação que representa esses setores na Noruega, Hans Olaf Lindau, avalia que o país pode ampliar os investimentos no Brasil. O ambiente de investimentos no Brasil é muito atrativo para as empresas norueguesas, especialmente no setor de indústria de óleo e gás. Entre 2009 e 2014, o estoque de investimentos da Noruega no Brasil soma 23 bilhões de dólares. São quase 150 empresas com recursos no Brasil. Só no ano passado foram cerca de 2 bilhões de dólares em investimentos. Para Luiz Araújo, presidente de uma empresa norueguesa que desde a década de 70 investe no setor de petróleo e gás natural no Brasil, os negócios devem aumentar com o fim da obrigatoriedade da Petrobras de explorar todos os campos do pré-sal. Foi uma medida muito importante, importantíssima para a indústria. O Brasil precisa de mais empresas, pluralidade maior, e a Petrobras sozinha não conseguirá desenvolver todas as riquezas do pré-sal. Esta também é a opinião do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Uma lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente Temer, que vai trazer a oportunidade de grandes empresas, de empresas que têm um know-how reconhecido mundialmente na área de petróleo e gás, e a Noruega referência nisso, de investir no Brasil. E foi isso que nós ouvimos hoje dos vários operadores desse segmento na reunião que tivemos. O presidente Michel Temer também falou das mudanças que estão em curso no Brasil. Michel Temer defendeu que as reformas propostas pelo governo vão deixar a economia mais eficiente e produtiva, atraindo um número maior de empresas ao país. Michel Temer destacou que o governo controlou a inflação, reduziu os juros, e a economia brasileira já retomou o crescimento. O presidente ainda citou o programa Crescer, que busca parcerias com a iniciativa privada para fortalecer a infraestrutura nacional. O investimento estrangeiro no Brasil também ganha muita força. Só no setor da infraestrutura foram investidos mais de 11 bilhões de dólares apenas este ano, o que representa um aumento de 500% em relação ao mesmo período de 2016. O investimento externo direto no Brasil, no ano de 2017, já atingiu 21 bilhões e meio de dólares. Isso significa precisamente aquilo que buscamos, ou seja, credibilidade e confiança no país. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho